O Flamengo voltou a brigar pelo título, a gente está ao vivo aqui. O Flamengo está vivo para conquistar esse título brasileiro, algo que parecia distante, há léguas até algumas rodadas atrás. A gente sabia que esse ia ser um jogo importante para a gente, contra o Palmeiras, que é uma equipe muito forte, uma equipe que está junto há uns anos já jogando junto. Então, a gente sabendo a importância, eles estão na nossa frente também. Mas, como a gente falou, a nossa ideia é ter uma classificação direta para o Libertadores. Claro que o título a gente vai buscar, mas não depende só da gente, a gente tem que focar na nossa parte, jogo a jogo, buscar os três pontos, buscar a vitória. Mas a gente tem que pensar em nós, fazer a nossa parte e ver o que vai acontecer. Pedro, Pedro. Muito se questionava na época de São Paulo, porque o Flamengo não tinha um desempenho ofensivo tão bom, faltavam várias coisas no desempenho ofensivo. Isso tornava em vocês, com os atacantes ali, você era bem cobrado por gols. Agora parece que a coisa está andando um pouquinho melhor. Três partidos, conseguimos 33 gols na temporada, dois gols em uma martíria, não acontecia há bastante tempo. O que mudou para o Tite? O que o time vem desempenhando melhor para você render tão melhor essa temporada? Ah, acredito que, como eu falei, o professor Tite tem buscado esse poder ofensivo com a gente ali. Não só para atacar, mas sim também para defender. Ele sabe da importância de todos ali. Os zagueiros para atacar é importante, os atacantes para defender são importantes também. Mas ele deixa uma ideia de jogo muito clara para a gente. Ele procura, a cada treino, mostrar para a gente o que ele quer nos jogos. E isso é fundamental para a gente também. Sem dúvida nenhuma, a gente tem visto que a cada jogo a gente tem evoluído. E a gente busca essa evolução. A gente sabe que é o início do trabalho dele, ele está conhecendo melhor a gente. A gente também conhecendo melhor o professor Tite. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente está crescendo e, sem dúvida nenhuma, tem tudo para dar certo e crescer juntos. Pedro? A quantidade de gols que você fez com a camisa do Flamengo, chama a atenção de ver os times que você mais marcou. E o segundo time que você mais marcou é o Palmeiras, que é um confronto que, ultimamente, é um confronto muito importante aqui no Brasil. Para você, é diferente, assim, jogar com eles? Algo que explique essa quantidade de gols, sete gols só contra eles, sete ou seis? Ah, eu acho que a cada jogo eu penso em, é no Curitiba o primeiro, né? Acho que os números fazem parte, né? Fazer mais gol no Palmeiras ou no outro clube. Eu não penso muito nisso, eu penso a cada jogo. Mas, sem dúvida nenhuma, é bom fazer gol contra o Palmeiras, porque é um time muito grande, um time que a cada ano vem forte, a cada ano vem com um elenco de bons jogadores. E, sem dúvida nenhuma, é um clássico do futebol brasileiro. Então, eu fico feliz por esses números, espero poder fazer gols a cada jogo, mas, claro, sempre focando no Curitiba também. Pedro, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da confiança. A gente está vendo que não só você, mas outros jogadores, o Cebolinha é um outro exemplo, enfim, de jogadores que cresceram muito, né? E parece que estão com a confiança em alta. Eu queria saber como é que tem sido esse trabalho no bastidor do Tite, para que vocês tenham subido tanto de produção, né? E tem aí praticamente um mês que ele está no comando da equipe. Ah, o professor Tite, ele é um... Desde o primeiro dia, ele procura conversar com todos os jogadores, e ele vem também individualmente, né? Desculpa, estou um pouco de pato, estou com o touro, o que vocês já perceberam, né? Mas, ele procura sempre entender cada jogador individualmente, ele consegue inserir todos ali, para entender a ideia que ele quer, a ideia de jogo que ele busca para a gente. Então, isso é importante para o jogador também, ele consegue incluir os 22, 24, enfim, todos ali trabalhando da mesma maneira, da mesma forma, isso é legal, isso é bom, isso ajuda o grupo estar ali junto, né? Entendendo a ideia de jogo dele. Então, como eu falei, né, a gente está se conhecendo melhor, ele sempre passa essa confiança para todos os jogadores. Então, fico feliz pelo desempenho do Cebola, enfim, de todos os jogadores, e hoje foi muito bom coletivamente. E, sem dúvida, como coletivo está bom, o individual vai sobressair, então, fico feliz pelo jogo de hoje que a gente fez aqui no Maracanã. Uau!